Sede a rua da liberdade sem número, loteamento Rocinha Conceição da Feira. O ano de fundação, 1993. 23 de julho, nome do regente, Alexandro Sergueira da Silva. Vice-regente, Braulio dos Santos Freitas. Instructor de frente, Mirian dos Santos Borges. Os títulos conquistados até o momento não somam nenhum título conquistado no seu currículo. Vem a GQ é em busca do primeiro título, mas já contou com uma participação especial nas cidades de Madre de Deus. Simões Filho, Cachoeira, São Félix, Laje, Muritiba, Palmeiras, IP Caeta, São Gonçalo dos Campos e Mata do São João. Atenção, Bancite, você será avaliada nos seguintes quesitos. Aspecto do figurino, baliza, regente, morro, piloto, pilotão coreográfico, pilotão cívico, aspectos da evolução, aspectos da apresentação e aspecto musical. Estes são os quesitos nas quais a Bancite será avaliada a partir de agora. Atenção, Bancite, você está em julgamento. Atenção, Bancite, você está em julgamento. O que se diz, em honra da música, a todos os regentes, a todas as fanfarras e a todos os presentes. Queremos aqui trazer o trabalho de alegria e de imensa satisfação que a Bancite traz em seu repertório Waiting for you, Espírito Santo, Lady V e Help. Desde já, nós pedimos a permissão a todo o corpo docente desse concurso para a nossa apresentação. Atenção, Bancite, você está em julgamento. 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 Atenção, Bancite. Atenção, Bancite, você está em julgamento. 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 Atenção, Bancite, você está em julgamento.